Obrigada porque nós estamos acordando, respirando e sabendo que Tu és por nós, Tu és conosco. Liberta-nos essa manhã de todos os laços inflamáveis e dardos do nosso adversário. Blinda-nos, Senhor, justifica-nos, Senhor, esconda-nos, Senhor, unja nossa cabeça com óleo, faz o nosso cálice transbordar, segura em nossas mãos, nos protege, esconde, Senhor, o Teu povo à sombra das Tuas asas e que tudo o que nós façamos seja para a glória do Teu nome. Nós levantamos as nossas mãos essa manhã e declaramos que só há um Deus, só o Senhor é Deus que comanda a nossa vida, que cuida de tudo e que rege a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Amém.